Desavio botar três gigantes reais em campo? Tá bom. Tropa do Gordo Amor é bar Tá no não grosso? Ele faz aula de balé e diz que luta carapê Pesteira, pra que esconder? Um dia vai vazar e todo mundo vai saber Tá no não grosso? Ah, relaxe que agora que a brincadeira começa. Aquele gigante real ali na verdade é beijo, porque o que eu quero logo é o evoluído. Prepara o curo Tropa do Gordo Pra não ficar na dúvida, eu vou ter que perguntar, ele queima ou não queima? É, talvez isso seja mais complicado do que eu esperava. Fiz um fake amor, fiz um fake amor, brato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, brato Foram cinco, e ninguém falou que precisava ser ao mesmo tempo. Fiz um fake amor, brato